Oi, eu sou a Gabriela, consultora do Sebrae, e eu estou aqui hoje para conversar com você a respeito de finanças. Finanças é um dos pontos de atenção da maioria das empresas do Brasil. Pensando nisso, o Sebrae elaborou e disponibilizou de graça um curso à distância conhecido como Questões Estratégicas Financeiras. O Questões Estratégicas Financeiras faz parte da trilha de Gestão em Finanças, do Trilhos do Conhecimento. Uma trilha é formada por vídeos curtos e materiais complementares. O curso aborda questões financeiras que podem ajudar ou atrapalhar a sua empresa, como por exemplo, Descontos para vender mais, endividamento, liquidações e promoções, ina de influência, gestão de empresa na sazonalidade, sócios, giro de estoque, processos e equipe de vendas. Vamos conhecer? Então, primeiro acesse sebrae.br.com.br barra trilhas. Veja que o Trilhas do Conhecimento também contém outros tipos de conteúdo para a sua empresa. Procure por Gestão em Finanças e clique em Começar. Aqui em Gestão em Finanças, você vai encontrar Finanças no dia a dia, Questões Estratégicas Financeiras e Finanças Essenciais. Finanças no dia a dia são justamente aqueles conhecimentos que você vai precisar todos os dias para gerenciar a sua empresa. O Finanças Essenciais são os conhecimentos fundamentais para gerenciar o seu negócio. E o Questões Estratégicas são justamente conhecimentos mais estratégicos na hora de gerenciar as finanças da sua empresa. Clique em Mais Detalhes. Nesse momento, você precisa realizar a sua inscrição. Clique em Inscrever-se. Bom, digite o número do seu CPF e a sua senha. Clique em Entrar. Agora, você já tem acesso ao curso. Nesse canto superior direito, você pode ver o progresso do seu curso. Por exemplo, eu executei uma aula das nove que existem. Aqui embaixo, você pode ver os temas das aulas. Basta clicar em Começar Aula para ver o conteúdo. Aqui, você pode ver os materiais complementares e fazer download deles. Mais para baixo, o vídeo da aula. Você pode selecionar Próxima Aula. E seguir o seu curso. Aqui embaixo, ficam as avaliações que nós recebemos. Veja só. Bom, espero que você tenha gostado. Acesse www.sebraepr.com.br e inscreva-se. Obrigada!